O Jardim de Brasília, em um dos programas anteriores, o senhor mencionou que tem uma explicação metafísica para o futebol, poderia nos dizer qual é? A explicação metafísica é aqui, então é chato eu ter que falar isso, mas eu vou falar para todo mundo escutar, inclusive os psicólogos, psiquiátricos, estudiosos, neurologistas, deveriam prestar atenção no que eu vou explicar agora, já que me perguntaram, né? Essa agonia, esse desespero que um povo brasileiro, um povo de qualquer país que é ficcional, tende de encontrar trávia, 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 é que, ah, é que se eu feno, paciência, eu vou falar, se doer, eu falo igualmente. É que eles estão extravasando as frustrações sexuais, os recalques, a vontade de satisfazer os desejos mais primitivos, através da trávia. É a trávia, para eles, representa a vôrba da mulher do adversário. Não é bem que eles querem pegar a trávia do adversário, não é isso? Então, todos aqueles homens que não têm, inclusive, coragem, ah, bom, essa vez vou ficar furioso, mas é verdade, a verdade seja dita, que não tem coragem de praticar uma luteira, uma coisa assim, ele se realiza na trávia, entende? Então, até os récordos, é uma coisa tão absurda, tudo isso agora, psiquiatras, neurologistas, que estiverem me escutando, vão compreender que tem sentido o que eu estou falando. Só que eu não me viro falar, porque, né, vou ferir suscetibilidade, falar a verdade, diz, a lenda é uma fera perigosíssima, que não pode andar solta por aí. Mas, o que vai fazer? Então, eu sou leal, sim, de ajudar e carrego no meu corpo a responsabilidade de falar a verdade. Muito bem. Então, bem, veja uma coisa, que as pessoas ficam em suas casas, eu conheci no Rio de Janeiro mulheres que me falaram no meu tempo de consultor metafísico, que diziam, ah, enquanto que o meu marido fala, olha só, fala, parece que, olha, olha que fanatismo, em vez de me dar atenção, está lá olhando para as pernas dos jogadores, né? Eu cansei de ver as mulheres falarem isso para mim, e daí eu, mas eu compreendi, mas não condeno-os não, porque cada um deve se divertir como pode. Cada um deve satisfazer suas frustrações, suas necessidades, como eu levo ver, não tenho nada, só estou respondendo a pergunta. Então, eu vi uma ação muito, nos 10 anos que eu vivi como consultor metafísico, antes de vestir a tônica, antes de jejum, eu vi muitas mulheres reclamarem que chega domingo, o marido esquece dela e fica olhando para as pernas dos jogadores, né? E daí, elas ficavam muito revoltadas, eu vim falar para mim, entendeu? Então, e aí, e pode ver que tem umas que depois disseram mesmo que já, para não perder o fio da meada do marido, elas iam, então, também, no time, assistiu futebol com eles. Estou falando coisas que eu vi durante longos 10 anos de consultor metafísico, anos de vestir a tônica. Aí, depois de Santiago do Chile, o senhor se encerrou para mim, me disse quem sou, e daí tudo mudou. Mas, não mudou o meu conhecimento, conhecimento adquirido, no tempo que eu vivi os 10 anos como consultor metafísico. Assim como, também, no plano, agora eu vou fazer um pouquinho mais, outro tratamento. No plano religioso, os homens sentem uma necessidade imperialista, aí já outro patamar, de satisfazer suas frustrações sexuais, às vezes é incompetente de conseguir aquela mulher do sonho, rastejando atrás de estátuas de Madonas. Pronto, entendi.